Música Só rapaziada, sempre bem-vindos a mais uma gameplay de Breath of Fire 2 Bora continuar nossa jornada com Ryu Música Eu dei um quadrinho no level dele Música Música Especial Nada mal, mas você não pode abrir o portão tão facilmente Música Está certo, você deve continuar a lutar e a vencer Tudo bem, pode entrar Música Não há nada Música As saídas foram fechadas Será muito difícil para você sair A mente da bruxa está distorcida Se você for pego, algo terrível acontecerá Música Eu não gosto de pessoas que falam demais Música 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 Especial do Rio Sempre enganado é aqui Aqui vai ser o bagnil Especial Especial da Nina Contragolpe 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 Essa estátua parece quase viva. Essa estátua parece viva. Essa estátua parece viva. Essa estátua parece viva. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Essa é a única estátua de garota. Vamos subir aqui. Vamos fechar o baquete. A Nina ficou envenenada. Magia Curie 2 no hand. Ele vai aprender de toda forma. Já eu coloquei no review para diferenciar um pouco. Ele tem tanto a magia dragônica quanto a magia do porão. O rio obteve. O rio obteve ervas. O rio obteve. 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 Esquivamos o ataque. O rio obteve. 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 Tchau, tchau. 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 Pra cá não tem nada. Tchau. Tchau, 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 tchau. Contra-golpe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que aconteceu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t S-Boom Porque como eu fui perder Sou tão bonita E a única coisa que me ama é um sapo Eu perdi sobre o sapo Se uma jovem garota beijá-la Ele voltará a sua forma normal Agora por favor, deixe-me Talvez ela seja apenas solitária A mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa O especial O especial do Rio Cat foi para o level 23 O especial do Rio Santo Enganado A Sana Ela disse para a gente procurar as xamãs Pois é, aquela garota é uma das xamãs Santo Enganado Ela é a xamã sagrada Alguma coisa assim Ela é a xamãs Ela é a xamãs Ela The Ela é a xamãs É a xamãs Ela é a xamãs Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Especial do Ryu Eu tive uma briga com a bruxa E ela transformou-me em pedra Vocês salvaram-me Eu sou o César, a chamã da água Tenho que me apressar e voltar para minha avó Quando vocês forem mais maluco do que eu, rapaziada Para conseguir itens Eu sou o César, a chamã da água 800 pontos Ali rapaziada Naquela escadariazinha ali ó Bem ali no meio Ela vai dar naquela área onde tá lotada de baú Que eu peguei E qualquer um desses outros cantos Que você cair E você vai pra lá também Aê contra-golpe Boa hand Simpli Simpli Rapaziada Eu vou dar um corte por um breve momento e eu já volto Só um instante Voltamos rapaziada e é o seguinte Vamos descer aqui Vim aqui Especial Especial Que garota assustadora Estão prestes a ser transformados em pedra e colocado na sua coleção E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.